Ó, isso aqui é o molde da frente, eu fiz na última aula, tá? Última aula de modelagem que foi na segunda-feira. Se você não viu, é só você voltar a procurar lá nos vídeos na página, que ainda tá liberado lá. Oi, Adriana! Então, essa aqui é a parte da frente. Olha aí, Amari! Eu estou aprendendo até a desenhar com o curso, com o seu curso que estou fazendo. Estou adorando, estou na terceira aula. Obrigada, Amari! Oi, Norma! Venial, bem-vinda! Ó, então, essa aqui é a jaqueta. Isso, eu vou usar o pune. Bom, então, vamos começar, gente. Agora eu não vou ler os comentários, não, pra gente concentrar aqui. Ó, essa aqui é a parte da frente, eu já fiz o molde. Eu fiz na medida da minha filha, Luísa, que tem 10 anos, né? Na aula anterior eu ensinei a tirar as medidas e tudo. E eu falei que é uma jaqueta curta, né? A jaqueta da Luísa vai ser uma jaqueta curta. Então, essa aqui é a parte da frente. Essa aqui é a parte das costas, eu já fiz. E essa aqui é a manga. Eu elaborei um molde de manga curta, mas a gente vai mudar para a manga comprida, ok? Eu vou mudar agora para a manga comprida. Então, eu vou pegar aqui o papel. Oi, Rosana Reis, Marina Pereira, boa noite. Eu estou pegando um papel aqui para a gente finalizar a jaqueta. Olha, eu vou lançar um desafio aqui. Eu estou com 200 pessoas ao vivo comigo. Se hoje a gente chegar a 3 vezes isso, se a gente chegar a 600 pessoas... Está fácil, né? Porque eu já fiz isso aqui. Se a gente chegar a 600 pessoas, eu vou fazer a costura dessa jaqueta, tá? Então, o nosso combinado vai ser chegar a 600. Pessoas assistindo aqui a aula. Aí eu vou fazer a costura completa dessa jaqueta. Eu vou fazer a costura de uma malha. Ela vai ser feita na malha e eu vou usar a máquina doméstica. Combinado assim? Será que a gente chega? Vamos lá. Oi, Solange Arantes. Boa noite. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu molde de manga curta. E eu vou fazer esse molde agora, manga longa. Oi, Flávia. Flávia Barroso. Flávia, depois você tem que vir aqui porque eu vou te dar dessa... Eu tenho um tanto aqui, eu vou passar para você. Desse punho para você fazer jaquetas aí também. Eu tenho desse e de outras cores, viu? Depois você vai passar aqui para pegar. Então, vamos lá. Ó, estou colocando aqui para mostrar para vocês que nós vamos fazer a manga. Eu vou pegar o molde base de manga. Eu vou colocar aqui. Eu vou usar esse molde base como... Ó, vou contornar. Oi, Fátima. Vou contornar o meu molde base. Manga curta. E vou transformar ele em manga longa. Então, veja só. Tenho aqui a manga curta. Eu tirei as medidas da Luísa. E a manga dela vai ficar com 65 centímetros. É muito, 65 centímetros é muito. É uma manga bem comprida. Mas foi ela que pediu. Porque ela pediu a manga para pegar, bater bem assim nela, tá? Então, normalmente a gente mede aqui. Mas ela pediu a manga bem comprida. Então, eu vou colocar uma manga com 65. Obrigada, gente. Bom, agora eu já não estou vendo mais os comentários porque eu estou fazendo aqui a modelagem. Daqui a pouco eu vejo vocês aí de novo. Então, você vai marcar daqui para cá o comprimento total da sua jaqueta. Eu vou colocar aqui, ó, 65, que é o comprimento da Luísa. Gente, essa manga está tão grande que eu estou até duvidando do tamanho dessa manga. 65 centímetros. Acho que eu vou chamar a Luísa aqui e vou medir porque, nossa, eu estou achando demais. Obrigada, Nia. Oi, Adriana Mendonça. Boa noite. Eu vou chamar a Luísa aqui que eu vou medir de novo porque eu estou achando 65 centímetros. Deixa eu ver, peraí. Ô, Luísa, chega aqui um instante, rápido, por favor. Gente, eu vou virar aqui que eu vou medir a Luísa de novo. Pode colocar seu lacinho. Eu vou medir o braço da Luísa de novo porque eu achei 65 centímetros. Muito grande. Então, eu vou virar aqui, estou com dúvida. Chamei a Luísa aqui e vou mostrar de novo. Eu estou de volta, galera. Para vocês que tanto me amam. Aqui, vou medir de novo porque eu achei que 65 centímetros está muito, né? Então, vamos lá. É porque você tinha aumentado, né? É, é maior, né? Então, vamos lá. Vou medir de novo. 65 centímetros está dando aqui, ó, na mão dela, ó. Bem aqui. Amém. Ó. Está dando aqui na mão dela. Mas é isso mesmo, porque a gente vai fazer uma manga mais comprida, não é, Lu? Para ficar bem pendosa. Valeu, obrigada. Então, está certinho. Eu estava duvidando porque a minha manga é 60. Mas a Luísa já está quase do meu tamanho. Ela tem 10 anos, é magra. Mas está quase do meu tamanho. Então, é isso mesmo. Sempre que você estiver com dúvida, eu acho que dúvida é aquele bichinho lá dentro pedindo para você conferir, né? O que você está fazendo. Então, você tem que voltar e conferir. É melhor conferir do que fazer errado. Olha lá, estamos quase chegando, hein? Vamos ver se a gente vai enxergar. Vigia aí, vigia aí, minha. Então, 65 deu aqui. Eu vou esquadrar uma linha aqui. E vou pegar a manga aqui, ó. Essa mesma distância aqui. 16 e vou colocar aqui. Por quê? Porque eu quero que fique bem larguinha, porque eu vou ajustar a manga com o punho franzido. Pronto. Pronto. Olha aí. A Luísa é bem grandona. Oi, Julia Luparelli. Gente, então, olha só. Eu peguei aqui a manga curta, que eu elaborei o molde e transformei ela na manga longa. Aí eu peguei essa mesma largura e joguei ela embaixo, porque eu quero a manga da Luísa bem fofadinha aqui, ó. Bem fofadinha. Se você quiser mais justo, é só você afunilar, tá? Agora eu vou recofadar. Agora eu vou recofadar. Bom, então eu tenho aqui o molde da manga. Deixa eu ver aqui. Para eu fazer uma jaqueta para uma criança de 5 anos é o mesmo processo, só as medidas que serão outras. Isso mesmo, Lucinete, isso mesmo. Délia Chimenez. Bom, então vamos lá. Aqui, pessoal, eu já fiz a manga da jaqueta, tá ok? Já fiz a frente, já fiz a costa. Agora vamos para a parte do acabamento. A jaqueta, essa jaqueta aqui, ela é para ter um zíper aqui. Só que eu vou fazer essa jaqueta da Luísa sem zíper nenhum, porque o zíper que eu tenho aqui, ele é preto. E aqui na cidade voltou a fechar, não está ficando nada aberto, né? Por causa da pandemia, então eu não vou conseguir o zíper azul. Então eu vou deixar ela sem zíper mesmo, mas não vai ficar feia não, vai ficar legal. Mas aqui precisa ter um acabamento por dentro, que é isso aqui, ó. Para a gente fazer o acabamento. Então eu vou fazer o acabamento, vou pegar essa parte da frente aqui, vou desenhar aqui, ó, você vai contornar aqui, ó. Então eu passei o contorno aqui e passei o contorno aqui, para a gente fazer o acabamento da parte da frente, ok? Aqui em cima eu vou marcar 6 centímetros, daqui aqui 6, e daqui e aqui embaixo eu vou marcar 7 centímetros, 1 centímetro a mais. Aqui em cima eu vou colocar o punho. Aqui em cima eu vou colocar a parte reta da régua e vou ligar. Isso aqui é a vira, tá? Só que eu lembrei o seguinte, que... Ó, é... Ah não, aqui embaixo eu vou colocar o punho, então essa vira vem só até aqui mesmo. Então é só isso, é só essa parte aqui, que é a parte do acabamento. Quando tirar a diferença do punho vai ficar boa, isso mesmo. Renata, quando você sai de perto da câmera o som fica bem baixo. Tá bom, vou falar mais alto. Deixa eu ver aqui. Hum, apareceu aqui para mim que alguém acabou de comprar meu curso. Obrigada, gente. Só não aparece o nome. Se você estiver assistindo, coloca aí. Eu vou fazer... A Ana Lúcia está perguntando qual o tecido. Eu vou fazer com a malha piquê. Porque é uma malha que eu já tenho aqui, tá? Vou recortar aqui. Olha, eu uso as minhas tesouras todas misturadas, né? Essa tesoura que eu estou aqui não é a tesoura que eu corto papel. Eu esqueci e cortei papel com ela. Mas às vezes acontece isso. Mas eu tenho uma tesoura só para cortar papel. Essa aqui é de cortar tecido. Então, essa parte aqui é a vira da parte da frente da jaqueta. Agora, o que é que falta? Não falta mais nada. Acabou o molde. Nós vamos cortar. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Isso aqui é a frente. Aqui é a vira da frente. Que são esses pedaços aqui. Aqui é a costa, né? Metade das costas. E esse aqui é o da manga. Agora eu vou cortar esse molde. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Que eu vou mostrar para vocês o tecido. Luzeni, perdi a modelagem da manga na parte que fica no ombro. Está gravado? Sim. Está gravado. Está na aula de segunda-feira. Pessoal, olha só. Então, eu tenho aqui essa malha. Não, a parte de trás não tem vira, não. É só na frente. Eu tenho aqui essa malha. Essa malha é uma malha piquê. Agora eu vou tirar o comentário que eu não vou conseguir enxergar. Porque eu vou explicar para vocês aqui direitinho. Essa malha é uma malha piquê. Vocês estão vendo aí como é que ela é? Ela tem pouca elasticidade. E ela é uma malha fina. Ela não é grossa. Ela é uma malha para fazer aquelas camisas polo, sabe? E essa malha é um retalho que eu tenho aqui. É um retalho pequeno. E aí, eu nem olhei se eu vou conseguir fazer essa manga desse tamanho. Mas, vou tentar. E se eu não conseguir, eu vou ensinar para vocês opções que vocês podem fazer quando vocês estiverem com pouco tecido. Por que eu estou fazendo nesse tecido? Primeiro, eu quero fazer numa malha. E segundo, eu não estou podendo sair para comprar tecidos. Então, eu estou usando tudo que eu tenho em casa. Então, isso aqui é um retalho e vai sair a jaqueta nesse retalho. Ok? Então, vamos lá. Esses meus retalhos aqui são retalhos todos nesse comprimento. São vários pedaços de alguma coisa que eu cortei e que sobrou isso aqui. Então, são vários pedaços. O sentido do comprimento da malha é esse. Então, eu acho que vai dar certo para cortar. Então, eu vou tirar aqui. Vou dobrar. Eu sempre dobro colocando o avesso para fora e o lado certo para dentro. A malha, pessoal, vocês têm que trabalhar com ela bem soltinha. Você nunca pode deixar a malha esticada demais. Então, eu tenho aqui um pedaço que eu vou riscar primeiro a parte da frente. Aqui é o sentido do fio, o comprimento da malha. Essa parte aqui é a parte que estica. E essa parte aqui é a parte que estica menos. Então, eu vou cortar assim. Vou colocar aqui o molde da parte da frente. E vou colocar aqui também a vira. Porque vai dar certinho para cortar aqui. Essa vira é aqui. Então, a gente vai riscar. Oi, Divina. Emenda aí. Vamos ver. Vamos fazer uma emenda diferente. Maria Clícia. Boa noite, Renata. Essa jaqueta vai ser forrada ou vai ter só uma vira? Vai ter só uma vira, Maria. Eu não vou fazer ela forrada, não. Porque aqui está muito quente. Luzeny. Obrigada. Só assim fico mais calma. Obrigada mesmo. Amo suas aulas. Obrigada, Luzeny, por você estar aqui, querida, e todo mundo. Então, vamos lá. Ó. Eu vou... Eu vou... Como eu falei para vocês, eu estou usando um retalho aqui, mas vai dar tudo certo. Colocar assim para vocês enxergarem direito. Bom, aí eu vou riscar aqui. Eu gosto sempre de riscar, né? Tem gente que já corta direto, mas eu não me sinto confortável. Eu gosto de riscar tudo primeiro. Ó. Deixa eu chegar para cá, que eu vou mostrar um negócio para vocês. Vou virar aqui e vou começar a riscar de novo. Porque eu quero falar uma coisa para vocês. O seguinte. Eu vou dar um espaço maior aqui. Por quê? Vou explicar. Ó. Eu fiz esse molde aqui, a conta da Luisa. Só que agora que eu estou riscando, e que essa manga está tão comprida assim, que eu me di que deu tudo certo, eu estou pensando aqui. Eu acho que eu vou aumentar na largura dessa jaqueta. Por quê? Eu quero fazê-la bem grandona, para dar para a Luisa usar bastante. Porque criança, ela... A criança, ela cresce muito rápido, né? Então, presta atenção aqui. Se você fez o molde, mas aí na hora de cortar você decidiu, ah, quero mais largo. Não tem problema. Basta você aumentar aqui, ó. E eu vou aumentar aqui, na largura, vou aumentar dois centímetros. Porque eu vou querer essa jaquetinha bem mais larga do que eu havia imaginado. Agora que eu fiquei pensando nessa parte aí da manga, eu realmente decidi fazer ela mais larga. Então, eu vou aumentar só aqui na lateral, ó. Mantém tudo certinho, do mesmo jeito. E a gente vai aumentar só na lateral. Estou aumentando aqui dois centímetros. Vocês entenderam isso aqui? Ok? Se você entendeu, coloca ok para mim, nos comentários. Sobre essa parte aqui de aumentar. Isso aqui, pessoal, é que vale para outras coisas que vocês forem fazer na modelagem, tá? Nossa, Mário, obrigada. Obrigada, viu? Fico até emocionada com esse depoimento seu aí. Eu coloquei dois pé duplo. Só tem duas partes aqui, Ellen. Nádia, não vai ser nada. Vou deixar sem zíper, sem nada. Gente, essa mesma técnica que eu usei aqui de ampliar só para a roupa ficar mais larga, você pode fazer também nas modelagens para adulto, tá? Tá sem som, Lucinete? Não tá, não. Tá todo mundo conseguindo me entender aí. Bom, todo mundo colocou ok. Ana Lúcia Ortiz, não vai dar diferença na manga? Vai sim, Ana. Na hora de cortar a manga, eu vou aumentar também na cava da manga. Beleza, todo mundo conseguiu entender. Então, tá bom. Quem tá aqui, com certeza, consegue entender, quem tá me acompanhando esse tempo, consegue entender essas coisas que acabam se tornando bem simples. Vou cortar. Vocês perceberam que eu colei, que eu encostei o molde da vira aqui? Isso foi proposital, tá? Olha, eu encostei o molde da vira aqui, porque eu posso fazer sem cortar, só virando. Olha aí. Você já economiza uma costura e já pode fazer a sua jaquetinha mais rápida. Só tem que lembrar de dar o pique aqui, tá? Pra na hora de costurar, ficar tudo certinho. Olha aí que legal. Isso é coisa bem mais prática, né? Aí a Aninha falou que tá tudo ok, todo mundo colocando ok, beleza. Então, vamos lá. Cortei a frente. Cortei a frente, agora vou fazer a parte de trás, as costas, tá? Vou pegar mais um pedaço aqui. E aí, a parte de trás, a parte de trás, eu vou cortar aqui. Esses meus retalhos aqui, eles têm essa marca, tá vendo? O vinco. Eu não sei se vai sair, então eu vou fazer assim, ó. Encostar aqui. E aí, Aqui eu vou aumentar os dois centímetros, igual aumentei lá no outro. Se você sabe fazer de olho, faz de olho. Se você não faz, não sabe, mede, tá? Então, aqui é a costa, vou cortar. Olha, essa jaqueta, gente, eu tô fazendo ela simples. Sem bolso, sem nada. Mas você pode inventar moda, né? Colocar bolso, colocar muitas coisas aí. Isso aí, Maria Helena. Eu sempre, eu coloco aqui pra vocês todos os detalhes que eu, como costureira um pouco mais experiente, aprendi trabalhando em fábricas. Eu trabalhei um tempo bom em fábricas, né? Então, a gente aprende muita coisa. Ora, então, eu tenho frente. Ó, eu tenho costa, quer dizer, que essa aqui é a costa. Ó. Olha, a costa e aqui as duas frentes. Agora eu vou cortar a manga. A manga que eu tô com medo, hein? A manga que eu tô com medo. Vamos lá. Que é muita manga. Eu já sei que isso aqui não vai dar... Não vai dar aqui a largura da manga da Luísa, né? O comprimento. Como é que eu vou fazer agora, hein? Olha só. Como eu vou fazer? Como eu vou fazer? O tecido não dá a manga toda. Eu teria que colocar uma emenda aqui. Mas eu não gosto de colocar a emenda de qualquer jeito. Porque senão a pessoa vai olhar e vai logo pensar assim, nossa... Essa roupa tá emendada. Fica um trem esquisito. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer essa emenda pra ficar parecendo um modelo. Na verdade, eu vou alterar o modelo e vou colocar a emenda. Porque você tem que ter uma criatividade. Eu vou fazer aqui, ó. Na manga aqui pra vocês verem, tá? Vou fazer uma alteração. Por quê? O retalho que eu tô usando não deu pro comprimento. Mas, como eu tenho bastante tecido, eu vou fazer um detalhe aqui. Quer ver? Vamos ver se vocês vão me entender. Vou desenhar aqui. Eu vou fazer isso, olha. Eu vou fazer essa parte aqui, fofadinha. E aí, aqui eu coloco um recorte e faço a parte de baixo normal. E aí, vai ficar parecendo um modelo. Não vai ficar parecendo que é um recorte. Entendeu isso? Entendeu? Quer ver se vai ficar legal? Então, acompanha até o final, tá? Vamos ver se vocês entenderam. Essa parte aqui, ó. Eu vou fazer manga fofa. E essa parte aqui de baixo vai ser manga reta. Vou manter o punho. Vai dar uma modernizada na jaqueta. E eu vou fazer a famosa gambiarra por causa do tecido. É o que tem pra hoje. Vamos pensar assim. Então, eu vou buscar ali, gente, o meu molde de manga curta. Isso mesmo, Maria Helena Frioli Leite. Então, aqui tá o meu molde de manga curta. E eu vou usar esse molde pra fazer a manga fofinha aqui, tá? Vou pegar esse de cá. Tem um outro retalho aqui. Tenho muito tecido. Só que o tecido, ele é estreitinho, né? Eu tô dobrando pra ver se vai dar pra fazer só assim, mas não. Não vai dar. Bom, eu não sei se tá dando pra vocês enxergarem aí, mas eu fiz, ó, uma dobra pequena. E aí, aqui eu vou colocar a minha manga. E pra eu fazer aquele efeito, ó, se eu fosse cortar uma manga comum, eu iria cortar ela assim. Só que como eu vou fazer uma manga fofa, eu vou chegar aqui, ó, e vou transformar isso na manga fofa. Eu vou aumentar aqui, pessoal, 8 centímetros, tá? Daqui aqui tem 8. Aí, ó. Esse pedaço aqui tem 8. Aqui eu vou colocar 2 centímetros. Eu não aumentei 2 centímetros na largura da blusa, então eu vou aumentar 2 aqui também. E se não, a manga não vai caber. Mesmo ela estando com franzido. Então, isso aqui vai ser a minha manga fofa pra interar aqui, ó, pra fazer a nossa gambiarrazinho aqui. Então, vamos cortar. Cortar a outra aqui. Agora eu vou cortar a parte de baixo. Pra eu cortar a parte de baixo... Vou marcar aqui. E aí eu vou cortar só esse pedaço pra completar. Estou pegando aqui a malha. Vou dobrar de novo, que já sai as 4 de uma vez. Elia Gomes dobra enviesado que dá as duas mangas curtas. Não, Elia. Não vou fazer enviesado, não. Vou fazer no fio reto mesmo. Essa malha aqui, cortar enviesado, não fica legal. Quando lavar, vira uma lasqueira. Roberta Maria, posso colocar tecido do punho, né? Também pode, também. Obrigada, Neide. Mas esse tecido não vai ficar pesado? Não, Ninha. Esse tecido, ele é leve. Ele não é pesado. Ele é um tecido bem fininho. Ele é pra fazer camisa polo. Bom, então eu dobrei aqui, gente, 4 vezes. E vou... Oi, Clarice. Tudo bem? Tudo bem. Olha aqui. Pensa num negócio que deu a continha. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tinha olhado isso, né? Eu já tinha conferido. Ok. Aí aqui... Eu vou riscar a rende. Ó, então essa é a parte reta. E essa aqui é a parte que eu vou franzir aqui e vou franzir aqui pra formar a manga, tá? Então eu vou franzir aqui e vou franzir aqui. Aí vai formar a manguinha fofa. Ó, eu acho que eu me saí bem. Não saí? O que você acha, gente? Coloca aí pra mim. Bruna Rafael. Oi, boa noite, Bruna. Você tava sumida aqui das minhas lives? Zildete. Zildete, boa noite. Bom, gente. Então nós já cortamos a blusa toda. Agora eu vou... Aqui tá a manga. Aqui tá a frente e costa. Deixa eu guardar os moldes. Agora a gente vai cortar a malha. A malha colorida que é essa daqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Com essa malha aqui, eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Que é essa parte de baixo. Vou fazer, né? Que é o punho, né? O coso aqui no punho. Vou fazer o punho, propriamente dito. E vou fazer a gola. Minha aluna Flávia, que tá me assistindo aí. Se tiver assistindo, depois você vai passar aqui pra pegar um pedaço pra você, tá? Pra você fazer um aí também. E o caminhão passando. Ok, todo mundo entendeu. Tô vendo aí que todo mundo entendeu. Beleza. Então vamos agora fazer o desmembramento aqui. Quando você tem que fazer, você tem que ser criativo, né? Pra saídas enrascadas, né? Mas eu sempre falo aqui com vocês que você só começa a cortar se você tiver certeza que o pano vai dar. Eu já tinha analisado. Obrigada. Obrigada, Elia. Ó. Isso aqui, gente, é um punho. A gente compra ele já pronto assim. Então eu vou soltar aqui pra desmembrar ele. A jaqueta, ela já tá cortada. Isso mesmo, Cristina. Ficou mais feminina. É claro que você só pode fazer isso quando você está fazendo alguma coisa pra você, né? Se você estiver fazendo pra alguém, você tem que seguir combinado. Vai ser desse tecido aqui, ó. Gola, punho e barra. Olha como é que eu tô puxando. Olha, eu vou puxando e aí ele vai fazendo isso, ó. Olha aqui, ó. Eu vou puxando e aí ele vai juntando. Vai ficar lindo esse casaco, né? Oi, Sheila Maria. Oi, Sheila Maria. Bom, então eu tô fazendo aqui, gente, o... Eu tô desmembrando a parte da... Quando você for comprar essa malha, você vai pedir, né? Só o tanto que você quer. Eu é que eu já tinha um pedaço grande aqui. Esse tecido de punho você vai encontrar nas lojas que vendem malha. Eu tenho outras cores, viu, Flávia? Tenho branco, preto, rosa, marrom, verde, amarelo. Tenho várias cores. Você vem aqui depois que eu vou pegar pra você. Essa malha, na verdade, eu ganhei. Ela foi uma doação de uma pessoa que tem uma fábrica. E aí ela não ia usar isso. E aí me deu pra usar aqui nas minhas aulas. Isso aqui é como se fosse uma ribana, mas é um punho pronto. Eu tô puxando, gente, ó. Eu tô puxando aqui a linha, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu arrebentar aqui. Você vai ver ela soltar agora, quer ver? Ó, eu tô... É porque a malha é grande. Tô puxando. Olha aqui, ela começa a soltar, tá vendo? Eu vou aos pouquinhos e aí ela vai soltando. Olha lá, ó. Ela vai soltando. Então, eu já soltei um. Eu já tenho um solto ali. Eu acho que vai ser suficiente. Depois que você solta, ainda fica uma linhazinha aqui que você ainda tem que puxar. E eu vou fazer essa jaqueta todinha na máquina doméstica. Opa, puxei demais. Olha aqui, ó. Fazendo com pressa aqui, não pode. Esse lado aqui, não. Não pode, não. Bom, então, depois que termina de cortar, fica assim. Essa aqui é a parte que eu vou colocar pra baixo, que é a parte que tem acabamento. E essa aqui é a parte que eu vou costurar. Aí eu tenho que cortar isso no tamanho do punho certinho. Aqui, ó. E quando eu tirei as medidas da Luísa, eu tirei as medidas do punho dela. Ela tem 22 centímetros de punho. Então, eu vou cortar. O que é que a Cristina não pode cortar, não? Aqui onde eu cortei, pode. Aqui, não. Aqui ele já tá no tamanho certinho. Eu tirei a medida da Luísa. A Luísa tem 22 de punho. Então, eu vou cortar dois pedaços que tenham 22 centímetros. Eu vou só acertar aqui. E vou cortar 22 centímetros. Ó. Então, isso aqui é para um punho. Vai ficar legal, né? Nossa, vai ficar muito legal. A jaqueta azul e esse colorido aqui. Então, eu cortei um punho. Aí eu vou cortar outro punho. Porque são dois, né? Dois braços. Dois punhos. Então, o punho já foi. Deixa eu ver aqui. Maria de Fátima. Boa. Este curso aprende desde o começo. Toda a modelagem, medir nas pessoas. Isso. Isso, Maria de Fátima. Eu ensino a tirar as medidas corporais. Olha aqui, ó. Aqui foi o início da aula, né? Eu ensinei a tirar as medidas corporais. E aí, a partir das medidas corporais, é que a gente elabora o molde. Oi, Maria Goretti. Boa noite. Gente, olha. Então, olha só. Aqui está o punho. Agora, eu vou tirar esse aqui, ó. Que é o da parte de baixo. E para eu tirar esse aqui, eu vou ter que medir o molde. Deixa eu ver onde que eu coloquei o molde aqui. E aí. Eu vou medir aqui, essa parte aqui. Aqui tem 20,5 cm, que é a medida que a gente usou. E aqui atrás também tem 20,5 cm. Então, 20,5 cm com 20,5 cm, 41 cm. Só que aí eu tenho que cortar ele um pouquinho menor, para poder ele dar o fofadinho, né? Ele já, já, eu já ampliei no molde. Então, 41, em vez de cortar com 41, eu vou tirar. E 41 é a metade, né? 41 é isso aqui, ó. Ó, 41. Em vez de cortar com 41, eu vou cortar com 35 cm. Eu vou diminuir aqui, ó. Vou cortar menor, para poder ele dar um fofadinho. Gislane Pereira. Renata, faz a calça, por favor, para ficar o conjunto. Uma calça de moletom, né? Tem que ver se eu vou ter que... Se eu vou achar dessa malha, né? Porque, para fazer o conjunto. Boa ideia, viu, Gislane? Vou ver se eu acho a malha. Se eu achar, aí eu faço. Bom, então eu vou cortar 35 cm. Aqui está o punho. Aqui está o pedaço que sobrou. Eu tenho certeza que não vai dar. Porque, na verdade, é 35 dobrado, né? Mas eu tenho outro pedaço que eu já tinha cortado aqui. E ele vai dar. 35, pessoal. Mas eu vou deixar um pouquinho a mais, para fazer um acabamentozinho, tá? Vou deixando aqui uns 2 cm a mais, para fazer um acabamentozinho aqui. Então, agora o que que falta? Eu tenho os punhos, eu tenho a barra. O que que falta agora? Falta a gola. Para eu tirar a medida da gola, eu vou medir o decote. Isso mesmo. Vou medir essa parte aqui. Deixa eu ver quanto que tem. Eu aumentei 2 cm. Solange, os 2 cm que eu aumentei, vai entrar no fofado. Vai ficar mais fofado ainda. Vai ficar mais fofado ainda. Porque eu aumentei 2 cm de cada lado, né? São 4. Mas ele vai ficar mais fofadinho. Porque essa malha aqui, ela cede também, né? A gente vai dar o fofado. Olha, a gente já está há tanto tempo aqui junto, fazendo isso. Que eu já sei mais ou menos o nome das pessoas que me acompanham aqui. E parece que eu conheço já há tanto tempo. Ó, deu 17 cm aqui o decote que eu medi. É claro que você tem que saber que é 17 vezes 2, né? Então, 34 no total. Então, eu preciso cortar uma golinha que tenha 34 dobrado, ó. 17 dobrado. Então, isso aqui vai dar a conta. Só que para fazer a gola, eu vou fazer uma curvaturazinha aqui para ficar com esse detalhe assim, ó. Então, a parte amarela é a parte do acabamento. Então, eu deixo e faço isso. Agora, eu preciso medir aqui, ó. Aqui, isso aqui tem que ter 17. Então, vamos lá. Vou medir. Nossa, está com muito. Vou ter que tirar muito aqui. Ó, vamos ver se agora deu. Medir no alto assim é ruim. Eu gosto de medir aqui, ó. Ainda posso tirar mais um centímetrozinho. Ok, agora deu certo. Agora deu certo. Maria do Carmo chegou atrasada demais. Nosso Deus. É, mas você estava lá no hospital. A Maria do Carmo é a nossa enfermeira aqui na área. Maria Goretti não pegou o começo, mas depois pode ver. Maria Isabel. Regina Bering. Renata, e se colocar o punho da barra sem costura lateral, não fica melhor? É, não, ele não vai ter costura lateral, não. Ele é inteiro aqui, ó. Ele vai ser inteiro, de fora a fora. Não vou botar costura lateral, não. Oi, Luciano Neto. Luciano Neto. Será que é meu aluno Neto? Lá do Senai? Valdirene chegou agora também. Gente, então estamos com tudo pronto aqui. Vamos costurar um pouquinho. Vou pegar a máquina. Ó, aqui é a barra. Aqui os punhos. E aqui a gola, tá? Ó. Barra, que vai ser inteira. Punhos e gola. Então, eu vou agora pegar a máquina de costura pra gente costurar. Vou desocupar o espaço. Porque quando eu vou costurar, eu não gosto de muita coisa amontoada em cima da máquina. Eu gosto de tudo separadinho. Então, eu vou tirar as bagunças daqui. Deixar só a minha máquina aqui pra vocês verem. Tirar os moldes. Tirar as réguas daqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser montar a manga. Que eu tô curiosa com essa manga. E se você nunca viu ninguém costurando malha na máquina doméstica, você vai ver agora. Oi, Marilene. Essa gola, Maria Goretti, é um punho que a gente compra e pronto. Peraí, gente, que soltou um parafuso aqui. Deixa eu ver de onde que esse parafuso soltou. Bom, vou guardar esse parafuso aqui, que ele é de agulha. Oi, Roberta Carpinteiro. Qual a numeração da agulha? A Cristiane Brito tá perguntando. Minha agulha é número 11. Escutaram aí esse buraco, esse buraco, barulhinho? Escutaram o barulhinho? Bom, tava arrumando aqui a bagunça, porque agora nós vamos costurar. Isso, Flávia, nós vamos costurar malha na máquina doméstica. Isso mesmo. Eu tô preparando aqui a minha máquina de costura, desocupando a linha aqui numa bobina, porque eu tô olhando aqui, todas as minhas bobinas estão cheias. E aí, olha, me julguem, mas eu tô tirando a linha pra jogar fora, hein? Me julguem, vou jogar fora. Mas eu prefiro jogar fora do que enrolar em algum lugar. Às vezes sobra a linha, né? Aí eu jogo fora. Sheila Maria nem sabia que tinha esses punhos prontos pra comprar. Tem, tá vendo? Por isso que é bom você assistir a live, né, Sheila? Lourdes Barbosa, sua máquina é igual a minha, muito boocinha. Essa máquina é muito boa. Maria Goretti, quando você dá a curva, não desfia? Não, vai desfiar se você puxar. Mas se você não puxar, como eu vou costurar na blusa, não vai desfiar, não. Deixa eu mostrar aqui, porque eu vou passar a linha na bobina, né? Você gosta da parte da costura, né, Adriana? Gente, você que tá me assistindo agora, eu vou fazer a parte da costura agora. E eu costuro na máquina doméstica usando as técnicas de costura industrial. O meu curso, ele é de modelagem, ele não tem essa parte. Eu estou gravando ainda um curso que tem essa parte da costura. Mas eu faço a costura industrial. Eu encho assim, sem passar a linha na máquina. Essa agulha, ela não é específica para malha. Ela é uma agulha fina, comum. Número 11. Tem alguma diferença na linha para costurar malha? Olha só. Existem linhas específicas para você costurar malha. E, na verdade, a máquina ideal para você costurar malha é a galoneira e a overlock. Mas quem em casa tá me vendo que não tem essas máquinas, pode fazer na máquina doméstica. Não tem problema nenhum. A máquina você consegue costurar com ela. É claro que tem algumas coisas que você tem que fazer, algum jeito de segurar a malha diferente. Mas você consegue fazer sem problema algum. Inclusive, essas máquinas domésticas, a gente pode usar a agulha dupla e fazer um acabamento muito bom. É claro que não fica igual a máquina doméstica, assim. A qualidade da máquina doméstica. Mas fica muito bom. De longe, assim, quem olha, acha que foi feita, comprada pronta, né? Se você fizer direitinho, com todo o capricho. Vamos pescar a linha. Bom, agora olha só. A minha máquina, eu deixo a regulagem bem fraca na pressão da linha, da agulha. Então, não é muito forte. Aqui, na pressão, você vai regular pra deixar a linha correr mais solta. Porque, como é malha, você não pode deixar aquele ponto apertado. Você tem que deixar um ponto um pouquinho mais folgado. Liana, agulha 14 é pra tecidos pesados, viu? Sheila, aquele aparelho é pra fazer casa. Eu vou gravar um vídeo e colocar lá no meu canal. Maria Goretti, por que você não passa de uma bobina pra outra na máquina? Maria Goretti, eu não faço isso porque eu perco tempo. E eu acho que economizar a linha, a linha pra mim, ela é mais barata do que o meu tempo. Então, eu prefiro economizar tempo do que economizar a linha. Eu jogo fora. Então, vamos lá. A máquina pronta, vamos começar a costurar. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é a manga. Aqui, ó. Eu vou localizar a câmera pra vocês enxergarem isso aqui melhor. Aqui tá a manga. Então, eu vou dar um piquezinho aqui, ó. Esse pedaço aqui da manga nunca é bom você franzir. Então, eu vou franzir daqui pra cá. Vou até dar um pique. Aonde eu vou franzir. E aqui na parte de baixo eu vou franzir tudo. Então, vamos lá. Começando. Ai! Quase que eu jogo a câmera no chão. Então, vamos lá. A gente vai fazer um ponto de franzida. Vou localizar no maior ponto aqui. E vou fazer. Luzeny, já tentei costurar a malha na máquina doméstica, mas não dá certo. Qual o ponto ideal? Aqui eu tô usando um ponto um pouco maior. Essa máquina só tem esses três tamanhos de ponto. Não é igual as outras máquinas que você consegue fazer dois, três, quatro, cinco pontos. Do um ao cinco. Aqui tem esses três tamanhos. Eu vou usar o tamanho maior porque eu vou franzir. E aí, na hora de costurar, pessoal, a única coisa que você tem que fazer é manter o tecido liso. Esse tecido que eu tô costurando, que é a malha pique, ela é bem fácil de costurar na máquina. Ó lá, ó. Vai tranquilo. De boa. Sempre mantém a mão aqui, tá? Sempre mantém a mão na frente pra você controlar o tecido e ele nunca sair do lugar. Essa distância aqui, ó, deixando só um pedacinho, só um fiapinho. Eu não amarro porque eu vou, ó, vou deixar a linha porque a gente vai franzir. E vou passar agora na parte de baixo todinho, porque embaixo a gente vai franzir tudo. Esse aparelho pra fazer as casas de maneira industrial na máquina doméstica, ele custa por volta de 400 reais. Bom, eu passei a costura aqui e passei aqui. Agora eu vou franzir. E aí a gente tem que franzir de um jeito que caiba lá na nossa manga. Pra franzir, você puxa uma das linhas, segura assim e aí você vem puxando. Ó. Pra fazer o franzido. Puxe com bastante calma, gente. Pra você não arrebentar a linha. Deixa eu virar assim, pra vocês enxergarem melhor. Olha aqui, já começando o franzido. Quando você estiver fazendo esse franzido, você tem que fazer ele bem distribuidozinho, né? Não pode deixar amontoado num lugar e no outro liso. Você tem que distribuir pela parte todinha aqui, ó. Essa malha é azul marinho, né? Então ela... Ó, então eu já franzi aqui a parte de baixo. Aí você tem que observar pra ficar o franzido bem distribuído. Não pode deixar uns lugares mais, outros menos. Agora eu vou conferir pra ver se ele vai caber na minha manga. Eu vou pegar aqui a manga. Ó. Certinho, né? Se tivesse dado uma diferença, você já ia aproveitar pra chegar. Agora eu vou franzir essa parte aqui, que é a parte da cabeça da manga. Então, de novo, olha. Pega aqui. Aí aqui, gente, tem duas linhas. Uma em cima e uma embaixo. Eu sempre pego a de baixo, que eu acho que vem mais fácil. Aí você coloca o dedo assim e puxa, ó. Suavemente. Pra você franzir. Se por acaso, na hora que você estiver puxando, isso arrebentar, você tem que fazer tudo de novo. Eu vou procurar concentrar o franzido bem na cabeça da manga, que é no alto. Aí você distribui, olha aqui, ó. E eu vou ver se essa manga vai ficar legal, depois de franzida, pegando o meu molde base pra conferir. Eu pego o molde base e vou conferindo aqui, ó. Ó, tá sobrando muito. Aqui só pode sobrar dois centímetros, que é o tanto que eu aumentei na lateral. Então, eu posso franzir um pouco mais. Tô mostrando aqui, passo a passo, todos os detalhes, tintim por tintim. Ok? Como é que você vai fazer esse tipo de manga? Que é aquela nossa estratégia lá pra esconder o tecido. Olha aqui. Agora deu certinho, ó. Tá sobrando dois centímetros, já fiz o franzido suficiente. Pronto. Agora eu vou montar... Vou montar a... Vou montar a manga. Aí você tem que olhar o lado certinho que você tem que pregar a manga pra você não fazer confusão. E aí eu vou costurar. Vamos costurar o zigue-zague. Eu gosto de colocar a parte franzida pra cima. Vigia pra ver se você não tá costurando o avesso com o lado certo. Aqui é lado certo com o lado certo. Parece que não tem avesso, mas tem. Então, vamos lá. Retrocesso. E aí, quando você estiver costurando o zigue-zague, você tem... É... Costurando franzido, você tem que agasalhar o tecido aqui, ó. E ir ajeitando esse tecido aqui pra ele não embolar na hora que o pé calcador vem passando. E aí, você tem que vir aqui, gente. Já costurou um pouquinho? Vem aqui e vem conferindo. Por quê? O pezinho da máquina, ele vai empurrando o franzido. Então, você tem que ir controlando aqui, ó. Tá? Pra chegar lá tudo num tamanho só. Aí vem controlando aqui. Agasalha bem certinho e vem. Daqui a pouco eu vou pregar o punho e vocês vão ver como é que vai ficar legal. Agasalha, segura as pontinhas. Se você tem medo, coloca alfinete. Mas sem alfinete também a gente consegue fazer. Troca o ponto pra zigue-zague, Liana? Por enquanto, não. Adriana Cândido, ao invés de fecho, dá pra colocar botão? Dá. Aí, pra colocar botão, você tem que aumentar um pouquinho pra deixar o transpasse do botão. Obrigada, Maria Goretti. Ela Gomes, sei que você é profissional, mas o franzido fica bem melhor com as duas costuras, porque fica todo igual. Experimente com as duas costuras. Desculpa aí, foi... Pois é bem melhor pra franzir. Não, ela. Tudo bem você fazer seus comentários. Vocês podem fazer. Sim, eu acho mais confortável. Eu sei fazer com duas costuras. Mas, eu experimentei um dia fazer com uma costura e vi que o resultado é o mesmo. Então, e a partir daí eu passei a fazer só com uma costura. Porque... É... Mais... É, eu vou ter que tirar o som do celular aqui, porque começou a apitar demais aqui. Então, vamos lá. Então, ela, olha só. Ela tá falando isso aqui, gente. Que eu passei uma costura só pra franzir. Ela passa duas. E várias costureiras fazem passando duas. Fala que o franzido fica mais bonito e tudo. Sim, é verdade. Sim. Mas, com uma costura também fica bonito. Com duas costuras fica mais confortável pra você costurar. Mas, com uma costura também você consegue fazer um franzido legal de uma forma um pouco mais rápida e de uma forma um pouco mais industrial, né? Porque quando você vai fazer uma costura industrial, você tem que pensar no resultado. Se você fizer duas costuras, depois você acaba gastando muito tempo. Mas, quem tá em casa, né? Com o tempo sobrando e quer costurar por lazer, por diversão, pode experimentar essa dica da ela aí, que é de passar duas costuras. Ah, Maria Goretti, o calcador é específico pra malha? Não, o mesmo da máquina normal. Bom, já emendei, gente, ó, o franzido. Olha aí. Agora, eu vou preparar outra manga aqui rapidinho. Agora, a outra manga, como vocês já sabem como é, não precisa eu ficar dando tantos detalhes, né? Eu já posso meter o pau aqui e fazer. Então, vamos lá. Eu fiz uma gambiarra aqui que eu não mostrei, não, mas que já sai franzido, hein? Quem sabe o que é? A gente coloca a mão na linha e prende a linha um pouquinho, aí ele já sai franzido. A Adelaide falou que gosta de fazer com lastex. Eu não gosto de fazer com lastex, sabe por quê? Toda vez que eu faço com lastex, depois de pronto, você tem que tirar o lastex, porque senão ele fica puxando e encolhendo tudo. Ah, eu comprei um pezinho de fazer franzido. Eu podia ter experimentado ele aqui. Agora já era. Ah, a Flávia falou que só faz assim. Isso, Flávia. Você já sabe, né, Flávia? Lourdes, essa agulha específica para malha? Não, Lourdes. É uma agulha comum, número 11. Mas a máquina doméstica, ela tem o seguinte, se você apertar bastante a tensão, você já costura já franzindo. Eu comprei um pezinho de franzir, ele está até aqui dentro, ó. Vou mostrar para vocês. Mas eu não usei ele hoje, não. Isso aqui é um pezinho de franzir. Bom, então a manga está franzida aqui. Vou pregar na outra parte. Vamos lá. Vou amendar aqui. Como assim, Sheila? Não entendeu, não? A gente põe a mão na linha em cima, segura a linha, que aí ela já vem franzindo. Controla aqui, né, pra ficar tudo um tamanho só. Pera aí que eu vou mostrar, deixa eu só acabar aqui. Passar a costura aqui. Vim. 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 Pronto. Então a manga já tá montada, vou montar agora os ombros da jaqueta. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço para fazer a gambiarra do franzido, que já sai franzido. É o seguinte, a linha está aqui, né? Aí eu coloco a mão assim e prendo a linha, que aí ela vem franzindo. Experimenta aí na sua casa, depois você me conta se você conseguiu fazer. Deixa eu ver agora, gente. Vamos fazer a montagem da parte da frente. A Marilene Farias está perguntando aqui uma coisa. Se eu comprar o curso, vem os gabaritos para fazer os moldes, Renata? Olha, se você comprar o curso, não vai gabarito nenhum. Você vai receber videoaulas, onde eu vou te ensinar a tirar as suas medidas corporais e traçar os seus moldes no papel. Você não vai receber nenhum gabarito. Você vai, você mesma, criar as suas modelagens. Eu ensino você a fazer a sua modelagem base e fazer a interpretação de modelo também. Bom, aqui, gente, eu estou arrumando um ombro e vou arrumar o outro, para a gente já costurar os dois de uma vez, tá? Olha só, deixa eu falar para vocês. Alguém perguntou a respeito do zigue-zague. Eu estou costurando malha. A malha, ela não desfia. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Ó, isso aqui é a beiradinha da malha. Ela não desfia. Eu posso lavar a roupa o tanto que for, porque ela não vai desfiar. Então, eu não vou usar zigue-zague hora nenhuma aqui. Eu vou usar só costura reta. Não tem necessidade de você usar zigue-zague. Estou fechando os ombros. Ah, quero fazer zigue-zague. Você pode fazer o zigue-zague, mas não há necessidade, porque a função do zigue-zague é a mesma função do overlock. É segurar para o tecido não desfiar. E a malha, ela não desfia. Então, não há necessidade. Gente, eu estou falando isso para as pessoas que não têm overlock. Se você tem overlock, você vai montar essa jaqueta todinha no overlock. Bom, olha, então eu já fechei o ombro. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que faz a emenda. Aqui, ó. Maria do Carmo, por que você prendeu as mangas antes dos ombros? Maria do Carmo, eu só preparei a manga, mas eu não costurei ela ainda não. Eu só fiz a parte do franzido. Oi, Lídia. Boa noite. Então, aqui, gente, ó. Isso aqui, essa malha é uma malha piquê. Essa parte aqui é a parte da cava da manga. Então, eu vou pregar a manga aqui, ó. Nessa área. Dá aquela conferida básica, né? Aqui eu já estou vendo que eu vou ter que franzir um pouquinho mais. Então, vou eu lá franzir um pouco mais. Até a manga cair, caber. Então, você vai puxar, muita concentração. Não puxe demais, porque se você puxar e a linha arrebentar, tem que fazer tudo de novo. Distribui o franzido. Ok. Agora vai dar certinho. Oi, Rosa Maria. Boa noite. Então, gente, vamos agora pregar a manga. Tem uma overlock chinesinha. Se fizer nela, não desmancha a costura? Não. Pode fazer tranquilamente na chinesinha, que vai ficar perfeito. Então, agora eu vou pregar a minha manga. Sim, você não precisa se preocupar com o zigue-zague. Sabia disso? Eu vou mostrar para vocês que não tem problema nenhum. Deixa eu só deixar claro aqui o seguinte. Essa peça que eu estou fazendo, gente, eu estou costurando normal. Por quê? Essa é uma peça que ela não é colada ao corpo. Essa peça, ela não é colada ao corpo. Se, por exemplo, você for fazer uma legging que fica coladinha, não é assim que costura, não. Legging a gente costura com o ponto flexível, que é o zigue-zague. E é diferente. Eu estou costurando assim com o ponto reto, porque essa jaqueta, ela não é justa, ela é folgada. Né? Então, a gente vai pregando a manga aqui. Ó. Chegou na parte do franzido, você dá aquela ajeitada. Segura numa boa. Olha, essa época de quarentena, pessoal, muitas pessoas têm aproveitado para usar o tempo para aprender coisas novas. E foi assim que eu comecei aqui com vocês e muitas outras pessoas fazendo as lives. E, de repente, muitas pessoas começaram a me ouvir, a me escutar, a falar comigo e eu me senti mais confiante para estar aqui com vocês todos os dias. Inclusive, falando do meu curso de modelagem, que também eu estou, assim, maravilhada com a quantidade de pessoas que estão entrando em contato comigo. As alunas que estão comprando o curso e estão conseguindo fazer. Já falei que eu tenho alunas fora do Brasil, que conseguem desenvolver suas peças muito bem. Eu, daqui a pouquinho, vou chamar a Luísa aqui para mostrar para vocês como é que... Como é que está ficando. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que... Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio. Olha, sobrou um pouquinho aqui. Isso acontece muito quando a gente está costurando malha. Não se preocupem. Se você estiver costurando e sobrar, assim, meio centímetro, isso aí não foi nem meio centímetro. Isso não é um problema, tá? É claro que o ideal é que tudo encaixe. Mas se der uma diferençazinha de meio centímetro, por ser malha, não é problema. Obrigada. Obrigada, Sandra. Gente, agora vou fechar a lateral... Com a parte da manga, tá? Olha aqui. A parte do fofinho. Aí, eu vou fechar e vou mostrar para vocês como é que está ficando. Marilene, Marilene Faria, qual o valor do curso, por favor? Marilene, o meu curso, ele tem um valor de... Agora, um valor promocional de 60 reais. O valor dele é 200, né? Ele está com um preço promocional de 60 reais. Eu não sei até quando vai ficar esse valor, mas acredito que durante boa parte desse período de quarentena a gente vai manter esse valor de apenas 60 reais. Ok, Maria Goretti. A Maria Goretti já se animou e falou que vai fazer o curso. Gente, vamos fechar a manga. Vou começar aqui pela parte do punho. Opa, deixei muita sobra aqui. Malha. Você tem que começar a costurar, aí você já volta cá na frente, junta as partezinhas. Ó, estou esticando aqui, por quê? Se você não fizer isso, quando chegar lá na parte que você tem que encontrar, sai tudo do lugar. Então, você que está me vendo aí e quer costurar para a sua família, costurar para os seus filhos, o ideal é que você aprenda, né? A trabalhar as modelagens. Ó, não passei zigue-zague, mas não tem problema. Eu vou jogar para cima. E aí você cuida aqui para ficar os dois encontrados, tá? Tudo encontradinho. E aí, a manga está aqui, ó. Vou virar. Joana Maria, dá para fazer esse modelo no neoprene? O neoprene é uma malha bem grossa, né? Dá para você fazer. Oi, Fred Silva, boa noite. Dá para você fazer, mas essa manga fofa aqui que eu estou fazendo de quebra galho, eu acho que vai ficar muito esquisito. Vou virar aqui para o lado certo. Nossa, já estou vendo aqui que está ficando top. Qual o nome da malha que você está usando para fazer o punho e a gola? É ribana, né? Punho pronto. Cristina Carvalho, não é melhor pregar o punho com a manga aberta? É melhor, mas não é mais bonito. Melhor você pregar com a manga fechada. Olha aí, gente. Essa manga quase que está animi, né? Porque o comprimento dessa manga, ela fica fofinha aqui e aqui para baixo vai ficar mais justa. Agora, eu vou aplicar o punho aqui. Esse tecido aqui é malha piquê. Agora, eu vou colocar o punho aqui. Ó, esse punho a gente vai esticar para ele franzir e fazer isso. Só que eu vou tirar aqui o equivalente ao punho, está vendo? Porque senão ela vai ficar comprida demais. Porque eu já tirei essa manga comprida. Lembrei disso aqui agora. É muitos detalhes, né? São muitos detalhes. Por quê? Porque na hora que eu prego o punho, fica no tamanho certo. Então, eu vou fechar, esticar e pregar. Aqui, o ideal era eu trocar e colocar uma dessas cores, uma dessas cores clarinhas aqui, ó, né? Coloridas. Mas eu vou fechar com essa linha aqui mesmo. Aí, o punho é assim, ó. Ele tem a parte que é a parte que fica... Fred, você costura também, Fred Silva? Depois eu vou dar um pontinho, né? Para segurar essa pontinha aqui. E aí, isso aqui eu vou aplicar lá na minha manga. Vou virar a manga ao avesso de novo. E vou pregar. Aí, você vai fazer assim, ó. É a costura, tá vendo? Você vai colocar a costura com a costura. Aí, você joga um para cada lado para não ficar grosso. Nessa hora aqui, pessoal, vocês vão colocar o ponto no zigue-zague. Porque esse punho, ele é muito forçado. A criança estica, né? Para vestir. Então, você coloca no zigue-zague. Que não vai ter problema nenhum. Ela não vai arrebentar. Então, eu vou descer a agulha. E puxar isso aqui para caber. Puxa de novo. Estica aqui para caber na manga. E vai. Sempre que você tiver de esticar, deixe a agulha presa aqui. E vai. Então, essa parte a gente está fazendo o zigue-zague. Porque é uma parte que vai ser forçada. E eu não quero que arrebente. Inclusive, pode até fazer o retrocesso igual eu fiz. Vamos ver como ficou. Vou virar para o lado certo. Vamos ver como ficou. Eu acho que essa manga ficou parecida. Agora que me veio aqui na cabeça. Com as mangas de uma personagem de um desenho. Tem uma manga que é assim. A parte fofa. Olha esse punho. Que lindo que ficou. O largo, Fátima. A Luísa vai amar, né? Fred Silva costura, né? Beleza, Fred. Na Riachuelo tem blusa assim, né? Eu acho que eu já posso experimentar na Luísa, né, gente? Eu já posso experimentar na Luísa. Ficou legal, né, Flávia? Ó, os encontros, né? Olha aí. Encontrado debaixo do braço. Aqui a costura, ó. Tudo bem encontradinho. Bem caprichado. Olha aí o franzido. Olha aí. Viu que lindo? Vai ficar lindo, né? Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a parte da gola, tá? Vou montar a gola. Deixa eu virar aqui um pouquinho pra falar algumas coisinhas, algumas explicações pra vocês. Ficou legal, né, Marlene? Ah, deixa eu ver aqui. Você vai colocar zíper? Não, não vou colocar zíper. Vou deixar sem zíper e você vai ver que vai ficar legal. Ah, Maria Rita tá lindo, bem delicado. Quer ver o acabamento do decote? Já, já, pessoal. Eu vou fazer a golinha aqui. Eu vou pegar o desenho pra mostrar pra vocês. Ó, eu tô fazendo essa jaqueta aqui, só que eu tô fazendo com a manga assim, ó. Ela é fofa, tem uma altura e daqui pra baixo ela é normal. Agora eu vou fazer essa parte aqui da gola. Se você quer aprender a criar modelagens assim e fazer lindas peças pra sua família, pra você mesma, né, pra suas filhas, seu marido, todo mundo que você conhece. Ou se você quiser trabalhar com isso, o ideal é que você entenda a modelagem, aprenda a desenvolver as suas modelagens a partir das suas medidas corporais. Eu tenho um curso, que é o curso de modelagem para iniciantes, onde você vai aprender a criar suas próprias modelagens, mesmo que você não saiba nada, que não entenda tirar medida corporal, que não entenda aqueles cálculos. Eu tenho um jeito bem simples, bem fácil de você aprender isso. É um método meu, um método que eu desenvolvi ao longo do tempo que eu trabalho com modelagem. Eu juntei isso no meu curso. É um curso simples, são aulas, videoaulas, que você tem acesso vitalício. Você pode assistir essas aulas quando você quiser. Não tem data marcada pra começar e nem pra terminar. Você pode assistir quando você quiser, ok? Várias pessoas já compraram e ainda estão comprando. Durante as lives, eu sempre vejo aqui, aparece pra mim a mensagem de que alguém comprou, alguém tá sempre comprando o curso, porque as pessoas estão se identificando comigo, com o meu jeito, estão me assistindo, estão conseguindo entender. Eu tenho alunas fora do Brasil, converso com elas sempre, gente na Holanda, Portugal, Itália, estão sempre comigo aqui assistindo as aulas. Inclusive, hoje eu tô sentindo falta da minha aluna que tá no Canadá, a Tânia, e da... Ah, esqueci o nome. Ah, que tá na Itália. Vou lembrar. Ah, esqueci o nome. Tem uma aluna na Itália que ela tem um nome diferente. E ela tá sempre aqui assistindo as aulas comigo. Eu não vi nenhum recadinho dela aqui hoje. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Mas então, essas pessoas, elas estão aprendendo modelagem, estão conseguindo fazer as suas próprias peças. E eu recebo todos os dias mensagem delas falando disso. Rosalina Farias, mostra o curso. Rosalina, o link pra você ver os detalhes, pra você comprar o meu curso, tá aí, fixado nos comentários. Se você quiser saber mais detalhes, tem o site www.modelagenderroupas.com Lá tem os detalhes pra você fazer, pra você entender. Diva Negro. Rosângela. Renata, seria muito difícil fazer essa jaqueta com forro embutido? Não. Não é difícil. Não é difícil. Hum, ok? Pessoal, agora eu vou virar e vou fazer a gola. É bem rapidinho, vocês vão entender. Vou virar aqui pra baixo, vou fazer a gola. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do meu curso, quiser saber algum detalhe antes de fazer sua compra, você só perguntar. Nós estamos ainda com o valor... De apenas... É... Sessenta reais. E as pessoas que me acompanham aqui sabem que eu tô preparando um curso completo de corte e costura. Processo todinho. Já tem fila de espera pra esse curso, tá? A Adriana já tá estudando, isso mesmo, Adriana. Gostou, Sandra? Sandra Rosa Freitas. O que aprende e quais as peças? Você aprende a elaborar modelagens base e algumas interpretações de modelo. Por exemplo, você aprende a elaborar saia. Aí você aprende a fazer saia reta, saia vazê, saia godê. Vários tipos de saia. Rosane Serrano comprou ontem. Parabéns, Rosane. Obrigada, viu? Gente, vamos pegar a gola aqui, ó. Pra pregar a gola, deixa eu tirar os comentários aqui, que agora eu não consigo ver mais. Deixa eu só falar pra vocês aqui. Eu vou marcar o centro da gola, que já tá até com um vinco aqui. Isso aqui é o centro da parte de trás. E aí eu vou pegar a minha golinha, que está aqui. E vou colocar um alfinetinho aqui pra marcar... O centro também. E aí eu vou começar a pregar assim. Coloca o centro da gola com o centro da blusa, aqui, alfineto. Aí você vem fazendo assim, ó. Essa golinha, ela tem que bater... Bem aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Que tá o pique, tá vendo? Então, eu vou colocar um alfinetinho aqui, ó. O pique tá aqui, a golinha tem que bater aqui. Eu vou colocar um alfinete. Isso, vai dar certinho. E aí eu vou costurar ela aqui. Conceição Pereira, olá, boa noite. 60 reais quanto é em euros? A última vez que eu vendi em euros, eu acho que eram 12 euros, mas eu não tenho certeza. Tem que ver a cotação dos euros, né? De quanto que tá. Não sei se era 8, eu acho que era 8 euros, Conceição. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. A Maria Pinto colocou aí a 18, 18? Nossa, eu errei feio, hein? É isso aí, 18 euros. Tá com preço bom. Ele tá com preço muito bom. Gente, eu vou começar primeiro fazendo um zigue-zague pra pregar essa gola. Só pra eu conseguir encaixar. Eu vou encaixar, depois eu vou voltar. Ainda não sei o preço do próximo curso. A gente tá vendo ainda. Mas tem certeza que vai valer cada centavo, viu? Você tem que trabalhar com isso aqui encaixadinho. Vou no zigue-zague. Tirou o alfinete. Chegou no centro. Não, eu não cortei menor, não, Joana. Eu cortei do mesmo tamanho. A Maria Pinto é a minha aluna que tá em Portugal. Ela tá falando aí porque ela já comprou meu curso. Então, ela tem ideia de como é que é, né? Né, Maria Pinto? Juntei a ponta aqui porque ela tem que morrer aqui. Eu cortei a conta da gola. Não cortei menor, não. Eu tô achando até que ela ficou um pouquinho grande. Porque essas malhas a gente corta e sucede. Vou pregar aqui pra ver. Bom, então, gente, eu preguei aqui, ó. Primeiro eu passei um zigue-zague, ó. Tá? Aí, agora eu vou voltar embutindo isso aqui. Que isso aqui é dobrado. Que é a parte, aquela virinha da gola que a gente cortou. Aí, isso aqui, eu vou costurar com um ponto reto. Aí, você tem que dobrar aqui, ó. E aí, eu vou colocar uns alfinetinhos só pra ter certeza que vai ficar no lugar certo. Essa pontinha aqui, ela tem que vir até encontrar aqui, ó. Ela tem que encontrar aqui, na costura aqui, é onde ela foi cortada. Então, eu tenho que forçar até ela chegar aqui. Porque a malha, assim, se você não segurar ela e forçar ela, ela não vai. Mas ela tem que vir aqui. Então, agora eu vou costurar com o ponto reto. Sempre com os dedinhos aqui segurando. Alguém acabou de comprar. Apareceu aqui 12 dólares e 44. Acho que ficou mais barato. Olha aí que legal isso, gente. Nossa! Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Rosane, eu não posso te adicionar, tá? Não coloca o seu WhatsApp aí. Não é bom ficar colocando. O que aconteceu com o seu vizinho aí, Ninha? Dá pra fazer em moletom? Moletom é o ideal pra você fazer isso aqui. Olha aí, gente. Embutido. Nossa, tá ficando muito top. E a hora... Nós já estamos passando da hora aqui. Vou fazer a outra ponta. Tá explicando, mas não se vê nada. Não tá vendo? Sônia, deixa eu te mostrar, então, o que nós estamos fazendo aqui. Viu, Flávia? Vem aqui. Vem aqui pegar a sua. Eliana Fioretti, quando você põe toda a informação pra comprar o curso, antes de finalizar o informal quanto o curso... Ah, ok. A Eliana já tá passando a informação aí. Legal. Não acabou não, viu, Rai? Tá quase acabando, mas não acabou não. Eliana Fioretti. Não entendi, Eliana. Fala pra mim aí de novo. Ah, entendi, Eliana. Você tá falando da compra pra quem mora fora. Gente, isso aqui é a gola, tá? Olha aqui. É a gola... Dessa jaqueta aqui. Eu acho que na jaqueta aqui, eu acho que o meu desenho não ficou... É, é isso aqui. Dá pra entender. Porque ela, na verdade, quando veste, ela fica assim, né? Agora eu vou fazer a outra extremidade aqui, ó, da gola. Fazer a outra extremidade aqui da gola. Pra entender realmente, a pessoa precisa estar acompanhando aqui a aula desde o início, né? Se você chegar agora, você realmente não vai entender o que é que eu tô fazendo. Rosane Serrana. Eu pensei que teria um grupo onde pudéssemos tirar as dúvidas. Rosane, você tem que tirar as dúvidas direto comigo. Você pode tirar suas dúvidas todas comigo. Você pode me mandar no meu WhatsApp. Eu tenho grupos, né? Eu tenho três grupos de costura. E aí... Ah, entendi. Você tá querendo entrar no grupo, né? Vou pegar aqui o seu WhatsApp, então. Deixa eu ver se foi você que colocou aqui. Entendi, Rosane. Entendi você. Entendi. Pode deixar que eu vou resolver o seu caso. Então, vamos terminar aqui. Isso, Mari. Isso aí. Eu respondo. Eu mesma respondo. Você vai falar direto comigo. Bom, fiz a outra parte da gola. Nossa, ficou top. Agora, gente. Eu vou chamar a Luísa pra experimentar. Eu vou fechar a outra lateral aqui. E vou chamar a Luísa pra experimentar. Vou fechar antes de pregar a manga. Depois eu prego a manga fechada. Vou fechar antes de pregar a manga fechada. E aí eu vou chamar a nossa modelo pra ver. Olha aqui. Nádia, coelho, coloca logo a barra. Nádia, a barra é o mais fácil. É só você esticar e pregar. Igual eu fiz com a manga aqui, ó. A barra é o mais fácil. Eu vou chamar a Luísa pra experimentar, ok? Ela não sabe. Vamos ver, vamos ver. Gente, vamos ver a reação da Luísa. Pera aí só um minutinho. Pera aí. Ó, Luísa. Pera aí. Pera aí. Voltei, gente. Fui à casa da Luísa. Ela tava lá no fundo. E ela voltou aqui. Fui catar a Luísa lá no fundo. Pera aí que ela vai vestir. Fica ali e tira. Ela tá ali com a blusa. Pera aí, gente. Só um minuto. Pera aí, Luísa. Eu não vou mostrar. Pode, pode... Pode tirar. Se você me mostrar, poupou com essa raiva. Não. Veste aqui. Ela tá com vergonha. Eu vou proibir meus leitos de imagem. Veste. Mas, como que? Aqui, meu amor. Assim, ó. Assim. Só aqui, aqui. Eu vou tampar. Mas aqui vai ficar... Eu tinha que vestir com a blusa, mãe. Isso não faz sentido. Eu tava descebando. Eu vou ficar assim. Eu ponho ele, né? Já que eu tô bem do lado. Mãe, que coisa é isso que você fez pra mim. Porque eu tenho que usar assim, né? Não sei. Deixa eu colocar o alfinetinho aqui pra vocês enxergarem, tá? Enxergando. Maria Pinta. Amanhã vamos fazer calças. Vamos ver. Ai, eu gostei. Eu achei muito bonitinho esse negócio. Eu vou prender aqui, gente. Só com medo pra não me furar, que tem medo. Porque a Luísa tá com... Com medo de ser furada. Toda vez aqui, você vai colocar coisa em mim enquanto você faz outra. Eu prefiro vergonha de você enxergar. E aí? Gostaram do meu casaco, sim? Ó. Manguinha fofa. Deixa eu mostrar aqui. Nossa, tá fofa. Tá demais. Olha aqui. Eu não sei se dá pra ver por causa do manequim preto atrás. Chega de perto. Ó, que assim, ó. Eu não sei se a imagem tá... Pode chegar um pouco mais pra trás. Chega mais pra trás. Tá vendo a gola? Que charme que fica. Olha o punho. Eu não sei se... No escuro, né? Se vocês estão conseguindo enxergar. Mas olha a minha mãe. Olha a minha mãe aqui. Gente, valeu. Muito obrigada por vocês me acompanharem até o final. Ok? Valeu. Obrigada. É isso. Obrigada. 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 Obrigado.